Bom, agora vamos até Paranaíba porque enfermeiros de Paranaíba aderem à paralisação nacional. Os profissionais são contra a suspensão da lei que fixa o piso salarial da categoria por decisão do Supremo Tribunal Federal. Alex Santos tem mais detalhes. E profissionais da área de enfermagem optaram por aderir à paralisação das atividades nesta quarta-feira em todas as unidades de saúde de Paranaíba. A concentração dos enfermeiros começou logo pela manhã na Praça Espelho d'Água. Conforme a legislação, 30% dos trabalhadores irão trabalhar. A concentração segue então em três períodos, com o início das seis da manhã ao meio-dia, também do meio-dia às 18 e das 18 às 21 horas, totalizando 24 horas de paralisação. O objetivo é defender a implementação da Lei 14.434 e pressionar o Congresso Nacional e o Governo Federal para que garantam fontes de custeio do piso salarial da enfermagem. Durante todo o dia, a enfermagem dos hospitais aqui do município funcionarão com o efeito tataruga. No entanto, os atendimentos de urgência e emergência serão mantidos, de modo a não causar falta de assistência aos pacientes. Após reunião de entidades representativas da enfermagem de todo o país, ficou definida que a próxima mobilização nacional da enfermagem será no dia 21 de setembro. Na data, ocorrerá então a paralisação nacional da enfermagem com a duração de 24 horas. Aqui em Mato Grosso do Sul, toda a base territorial do Sindicato dos Trabalhadores da área de enfermagem de Mato Grosso do Sul estará também presente nesta mobilização.